Acordei de madrugada Peguei estrada Neblina no céu Serena e pista molhada As mãos firmes no volante O vai e vem constante E a foto no painel Pra olhar quem está distante E o sol malvorece na manhã E os faróis do amanhecer se apagam E ficam Dos beijos a saudade que não tem fim Nas abedidas das cidades que passam por mim Neste chão Combinas de paixão Acordei de madrugada Peguei estrada Longe desse jeito Estão distante de casa Nas estradas dessa vida Chuva e sol não para brisa Vento no meu peito E uma lágrima caída E o sol malvorece na manhã E os faróis do amanhecer se apagam E ficam E ficam Dos beijos a saudade que não tem fim Nas abedidas das cidades que passam por mim Neste chão Combinas de paixão Combinas de paixão Combinas de paixão Combinas de paixão Obrigado.